Ah é qual a situação aqui gente, já começamos aqui em estrada de terra, que vai valorizar daqui 30 anos, quando decidirem colocar asfalto, aquela casa de madeira e é a que nos vai morar agora, essas tv tudo quebrado aqui é a sucata do doido aqui do lado, que tem loja de eletrônica, e essas coisa tava tudo dentro da casa, deu um trabalho desgraçado para tirar tudo de dentro, aí depois tive que lavar a casa essa coisa umas 30 vezes, que lá dentro tinha mais pó que casa de cheirador, aí para quem tiver se perguntando por qual motivo peguei essa casa aqui, Bom a Ana Banana passa o dia todo vagabundando nos jogos, e não posta vidro no canal dela, aí já que ela quer ser assim, pelo menos vai ser econômica nessa coisa, e assim peguei uma das casas, mas baratas que achei aqui no mato para morar, essa coisa tá cheia de problemas e coisa quebradas, então já combinei com o dono, descontar do aluguel que eu gastar em reformas, e assim tudo sai no lucro, isso aqui dentro ainda tá uma bagunça, já que acabei de mudar as coisa para dentro, mas é desse jeito mesmo aqui, uma cabana de madeira bem básica mesmo, o teto tá caindo já, quero nem imaginar os bichos gigante que devo, Achar aí em cima na hora de reformar essa coisa, outro problema é que algumas madeiras estão infestadas daqueles bichos doidos que comem madeira, isso significa que vou ter que envenenar essa casa toda daqui a pouco não tem nem jeito, agora o quarto da Ana Banana que já sem nem querer saber de mais nada, já instalou o PC para voltar no vício a todo vapor, o teto dela também está caindo, e também tá cheio de buracos de bichos, aí outra coisa, enquanto ela estava limpando a casa, ela conseguiu quebrar esse vidro aqui, e colocou um pano para tampar pensando que ninguém iria perceber, cheio dos cabos soltos aqui, para quem quiser ficar energia, energizado também, não tem nem como ficar melhor, aqui é banheiro normal, nada demais, só o básico do básico mesmo, agora a cozinha que também está toda uma bagunça, aqui tá ainda metade metade, um pouco de tijolos e um pouco de madeira, já é uma melhoria, e como claro o teto caindo que não pode faltar, e esse aqui é suposto ser o meu quarto, parece mais uma cela de prisão essa coisa, aí o doido falou que posso reformar essa casa aqui do jeito que quiser então, quem quiser dar ideias de coisas, que posso mudar aqui só comentar, aí o nosso item de estimação fez academia, e agora está um pouco magrinho, mas já já ele volta em forma, aqui o meu barheiro, não tem porta, nem chuveiro e nem janela, vai entendendo né, mas também um monte de tv quebrada não iria precisar de chuveiro de qualquer jeito, aí aqui é a parte de trás da casa, que não tem nem muro essa coisa, vou precisar levantar o muro aqui e tudo para além de limpar essa bagunça que o doido ainda não limpou, ele se deu ao trabalho de construir uma cabana para colocar as tv que já não estavam cabendo dentro da casa, e essa cabana sim que já está lotada dos bichos que comem madeira, essa coisa vai cair aos pedaços em pouco tempo, o jeito é refazer essa cabana do zero, ainda bem que já aqui do lado tem uma refinaria de madeira, então vai ser fácil conseguir os material para refazer a cabana, por essa coisa aqui dá até para ter uma noção de há quanto tempo essas tv estão por aqui, tem aqui uma máquina de escrever que diria que é mais velha que eu, imagina só jogar Minecraft com essa coisa, aqui até caiu a tampa da caixa de água, vou ter que limpar essa bagunça, que já deve estar cheio do sapo e cobras lá dentro, tá aqui tá cheio de coisa que não funciona, vou ver se algum doido dos ferro velho aparece aqui para levar tudo isso de graça, o maluco deve até fazer uma festa com isso tudo de coisa aqui, isso deve valer uma fortuna, se for levada para o ferro velho com certeza, aí parece que daquele lado, ou caiu tudo de tanta coisa que tinha naquele lugar, ou os bichos que comem madeira fizeram a festa até não sobrar madeira, ou aconteceu as duas coisas junto, aí agora atrás da cabana aqui tem umas 30 bananeiras gigantes, e não estou nem brincando, olha o tamanho dessas bananeiras, algumas já tem bananas quase prontas para recolher e tudo, agora tenho mais que certeza que a Ana Banana não vai mais passar por falta de bananas, essa parte de trás da cabana sobrou nem madeira para contar história, olha o nível das coisas dessa coisa, tenho quase certeza que aquela TV deve até ser daquela sem cor ainda, acho que até o museu deveria investigar essa cabana, isso sim, aí agora aqui no meio dessas bananeiras tem um mini rio, então tá mais que explicado, como isso tanto de coisa sobreviveu aqui sem ninguém para cuidar dela, só que precisa de uma boa limpeza essa água aí também, tem aqui também uma árvore de manga, que já tá quase na hora de dar fruto, tem um monte de manga pequena nela já, aí aqui está a casa das galinhas, que está toda quebrada com a mudança, então vou ter que reformar ela, ainda bem que aqui tá lotado das coisa velha para ajudar nesse processo, as galinhas e a Ana Banana ainda estão na outra casa, esperando eu reformar a casinha deles para trazer tudo aqui, é daqui a pouco aqui vai ficar lotado das manga de graça nessa coisa, a parte de baixo da cabana tá uma bagunça também, até essa casa ficar em bom estado vai demorar um monte mesmo, até o encanamento tá uma bagunça e os canos já estão quebrando, quero nem imaginar onde que um cagão vai parar com esses canos doido, temos aqui até uma antena de televisão que devo arrancar depois já que ninguém usa televisão hoje em dia, e aqui no mato até os bichos é doido, esse pernelongo tabulado da vida, tentando furar o ferro da antena, ele tá tentando isso a 100 horas, vou até botar em câmera lenta para entender direito o que ele quer fazer, é gente, com certeza ele está motivado que ele vai furar essa antena, aí agora essa casa das galinhas está completa, então agora diria que tem algumas chances dessa coisa, não cair aos pedaços no primeiro uso, como o terreno tá todo inclinado, coloquei esse fio aqui para segurar a casinha para não cair, mas por enquanto parece que tá se aguentando então tá de boa, aqui em cima vai ser o espaço para Clotilde e os filhos dela, e agora temos todos na casinha acomodados, eu vou ter que deixar eles esses primeiros dias aqui dentro até levantar o muro, porque o doido aqui falou que nessa zona tá cheio dos gambá, e como o tijolinho é meio doido da cabeça tem a chance dele jantar todos eles, aí o tijolinho vai preso por sumir com todos os gambá da cidade, então só por cautela, vou deixar todos aqui de boa por enquanto, Clotilde tá aqui com o mini tijolinho dela aqui em cima, e por enquanto é isso mesmo, então eu vou cavar um buraco, deixem o like se gostaram, inscrevam-se se ainda não forem inscritos e só mais uma coisa, sabe o que fazer com essa grande bunda gorda, treme 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 E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri